Fala pessoal, eu tô rapaz com vocês no vídeo de hoje ensinando como lutar no estilo do Rock Lee Claro, esses estilos são sempre uma brincadeira, a gente vai mostrar os movimentos, vai dizer qual o movimento puxa pra tal arte marcial Alguns chutes com giros que funcionam sim, na parte competitiva, vai ser com o Taekwondo Até no UFC já apareceu o giro, gente fazendo o 720, o 540, tá? Outros chutes ficam na parte do tricking, da capoeira, do kung fu, na parte de floreios, né? É sempre interessante treinar pra você dominar a sua base ali, mas saiba diferenciar filme de realidade, né? Saiba diferenciar campeonato de defesa pessoal, de uma questão competitiva, enfim, tem sempre uma diferença ali, tá? É legal você treinar e ir aprendendo ali as diferenças, treinar a base, movimentos mais simples pra defesa pessoal Movimentos com giro, às vezes pra competição, pro Taekwondo funciona muito pra quem gosta de treinar chutes diferenciados, né? Diferenciados, né? Acho que isso é meio estranho Mas é legal você saber diferenciar quais chutes ficam legais de competição e quais ficam melhor na parte de floreios, na parte de saltos, tá? De qualquer forma, treinar é sempre legal aí pra você tá melhorando tua condição física, tua flexibilidade Isso vai sempre somar, tá? É sempre legal você ir pesquisando, mas saiba diferenciar filme de realidade, beleza? Vamos lá, a gente vai focar em alguns movimentos O vídeo hoje é mais pra você se divertir e pegar os nomes dos movimentos em vez de ficar viajando, né? Pé no chão, sem tá sonhando muito aí e fantasiando, beleza? Mostra as notícias da tela, vamos começar o vídeo porque vai ficar bem legal Depois eu gravar um vídeo falando de defesa pessoal e chutes que realmente existem aí na parte competitiva, beleza? Iniciando aí, os movimentos de chutes, né? Do Rockery, são baseados em várias artes marciais, né? Até a base dele também lembra muito o Enchim No chute, você vai ter muitos movimentos com a mão no chão, que lembra a capoeira Movimentos geratórios, que vão lembrar a Taekwondo, né? A capoeira também tem movimentos geratórios, né? Chutes geratórios, como eu tava querendo dizer A parte de saltos, lembra a parte do Kung Fu, da capoeira A base do Rock, ele lembra o Enchim, como eu tava dizendo, né? O posicionamento da mão da frente, não essa mão pra trás, né? Como faz no anime, né? Enfim, né? Também você não vai fantasiar com tudo Mas lembra alguns detalhezinhos, né? Referências ao Bruce Lee, a outros personagens, como em geral tem em todos os animes, né? Não dá pra aprender, ah, esse personagem, ele é baseado nessa arte... Não, né? Claro, no universo ali, ele faz chutes de várias artes marciais, né? As que mais ficam na cara seria... Obrigado aí, passando o veículo aqui Seria capoeira, Taekwondo, Kung Fu, principalmente Claro, vai ter chutes do Karate, sempre tem, né? De várias artes marciais De socos, você vai encontrar socos de diversas artes marciais, né? Como eu falei, a base do posicionamento da mão, né? Tô nem falando das pernas, né? A base em geral, tô falando só a mão, né? Vai lembrar ali o Enchim, como uma referência Mas os chutes, em geral, lembram muito movimentações da capoeira Por estar utilizando a mão E os saltos, em geral, vão lembrar Saltos de chutes Que são inspirados no tricking e outras coisas em geral Porque o tricking vai englobar tudo, né? Então, a gente falando do tricking, a gente vai falar de todas as artes marciais em geral Saídas, como mortais, né? Depois de parar de falar de chutes O flick aparece bastante O chutes, né? Vindo de mortais Seja o mortal pra frente, o mortal pra trás Aparece bastante também Variações do flick são legais de você trabalhar Porque são movimentos que você vai conseguir desenvolver Novos movimentos em cima, né? Que é o caso do mortal chutado O mortal fechado Enfim Você consegue aprender vários movimentos em cima dessa base Então, pra quem treinou ginástica Ou treinou a capoeira Vai saber fazer o flick E a partir desse movimento vai aprender vários outros Lembrando, tem que tirar de todos esses movimentos que vocês estão vendo aí na tela, beleza? Eu não lembro Talvez se tiver faltando algum, vocês comentem aqui Mas eu lembro que gravei todos E a parada de mãos, né? Que é clássica aí dos treinos do rockling Inclusive, se vocês quiserem um vídeo Só do treino do rockling A gente fazendo Dizendo como Seria ali, mais ou menos Fazer o treino do rockling na vida real Comenta aí que eu vou gravar um vídeo Falando dos treinos dos personagens, beleza? Obrigado pelo apoio de vocês Essa ideia aí no finalzinho Ficou até legal, né? Se vocês quiserem que a gente grave um treino Como fazer o treino do rockling, né? Como melhorar Como chutar igual rockling Comenta aqui que a gente vai trazendo também Inspirado, né? Trazendo pro mundo real Sem fantasiar muito, né? Então Eu fiz um corte aqui, tá? Trabalhe sempre a sua base E depois você vai acrescentando Novos movimentos, né? Vai ficar legal Você vai perceber o que funciona O que você precisa treinar mais O que fica melhor Como um treino só de trick Como um treino só de saltos, né? Você vai perceber que muitas coisas Funcionam muito legal, tá? Em determinados universos Principalmente na parte competitiva, né? Taekwondo tem bastante essa parte competitiva E depois eu trago um vídeo Mostrando esses movimentos, né? Nesses universos Muito obrigado pelo apoio de vocês Fiquem com Deus e valeu! Tchau, tchau!